Oi gente, aqui é a Jaine. Oi, eu sou a Luana. E hoje nós estamos aqui com nossas amigas ilustres novamente, a Thaís, a Kátia e a Stephanie. E hoje nós vamos gravar um desafio, que é o desafio musical, que é uma palavra, uma música. Então, pegue a sua xícara e venha tomar um café com a gente. Estamos aqui com a nossa arma de destruição em massa. E os papéis estão aqui dentro, a minha mãe escreveu, juntamente com o meu pai. E... Nossa, acho que... Quem vai tirar primeiro? Eu tiro. A Luana tira a primeira palavra, eu tô com medo. Vai, Clóvis, fica aqui na minha mão. Qual era a palavra? É... Como que é esse desafio? É, ah é, o desafio eu não expliquei. É assim, a gente pega uma palavra, aí com essa palavra a gente tem que cantar uma música. Quem cantar primeiro, ganha. E tem que ser uma música que existe. Eu posso ir marcando os pontos? Porque eu não conheço a música. A Luana vai marcar os pontos então, porque ela não sabe o que é o que é o filme. Tá, eu vou tirar os papéis. Vai. Não sei o que é o que é o que é. Uma música sobre conhecimento. Não sei. Não, não sei. Tem que ser a palavra conhecimento. Tem que ser a palavra conhecimento. Não sei, eu passo Ninguém sabe? Não Conhecimento Ninguém sabe? Não Posso tirar o outro então? Pode Ela vem Tô bom ainda falar Vai Uma música sobre aperfeiçoamento Que gente Não Pode perfeição Também Tô arrumando Não consigo ser perfeito Tem que ser perfeição Perfeito Perfeição Tá certo Não, tem que ser a palavra Tá na palavra perfeito Não vale Ai, minha gente Ela já tá achando assim Acho que fica mais difícil Perfeiçamento é o sentido da palavra Mas vai assim Tá Um ponto pra sair Mas eu não sei Uma música Olha, isso aqui é fácil, gente Uma música Sobre amor O amor Sem Deus Tão passageiro É O amor Quem é? É um corinho É a música do pastor É assim o grande amor Do meu mestre É algo que jamais morrerá Não morrerá Não morrerá É algo que jamais morrerá Então Um ponto pra mim Um ponto pra mim Um ponto pra mim Tim, timbo, do meu mestre Eu sei muito de música Então ela vai aprender Tem que aprender bastante Uma música Sobre Essência Estou voltando A essência da adoração Pois é isso Eu que acertei, para Mais um pop pra mim Ela vai ganhar um pop E os meninos estão com zero Uma música Vixe, já vem bomba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, agora eu estou pensando Fala Fala Adem Você sabe Uma música sobre Celular Celular Alguém negou Não, não tem celular Não tem palavra Não é toque de celular Pode ser uma música assim que não seja Pode Que não ajuda os ouvintes Como que fala tem uma é Se não deixa eu pegar o celular É porque está traindo Tá mentindo Gostando de outro O que que é isso? Vai ser uma música de sertanejo É, se não deixa eu pegar o celular Nossa A gente vive no comércio então Entendi Dois pontos para mim Tá dois a dois aqui hein Olha só Que a gente consegue Uma música sobre Tantantantã Verdade Tua verdade é a luz Nossa Me conduz Um ponto para a Stephanie Um ponto para a Stephanie É tão engraçado Meu Deus Você tá com medo Uma música sobre Escatologia Nossa Tem que saber esse nome Escatologia é coisa nojenta Tipo algo nojento Escatologia Não tem palavra música com escatologia Posso inventar um então? Um outro lado para que a gente tivesse? Pode Ó, vai pra cá Céu Céu e mar e alguém para O céu O céu O céu O céu Eu cantei primeiro Que música que você cantou? Céu e mar e alguém para É um sertanejo Eu não sei, eu só sei que é um sertanejo Uma música que tem a palavra feliz Fico feliz Fico feliz Em vindo em tua casa Hoje em minhas mãos e a música Eu vou ler Conjuntos Eu vou ler Ele tá com quatro A Thaís tá com três E a Thaís tá com dois E a Thaís tá com zero Com zero é injusto Vocês vão ter que me dar um prêmio por controlação Um prêmio de participação Um prêmio de participação Uma música que tem a palavra Ou que é sobre Geração Geração pote Que nasceu para brilhar Que nasceu para brilhar Que nasceu para brilhar Não, porque eu tava todo mundo junto de novo É... Eu tenho um pra cada quatro Eu tô com quatro, três, três... Eu tô com cinco Aí... Gente, tá ganhando Vamos lá Uma música sobre... Olha, eu não sei o que significa essa palavra Fala, fala Eu sei, mas eu não sei Fala, tá dando aqui, ó Uma dor aqui Vamos lá, Thaís Empata isso aí, Thaís Ô, louco, tu tá com... Uma música... Sobre... Submissão Pode trocar, né? Mas não tem também Vai, troca Tá Troca por outro Uma música... Sobre... A noiva de Cris Ai, tem uma música com a noiva de Cris Eu esqueci É uma música bem antiga E os teus olhos Essa mesmo Os teus olhos Cedem a senhora sua noiva e cedem a senhora sua igreja Eu acertei Ganhei Não, ela não tá empatada comigo Vai ter que desempatar Tá Agora eu disse parte da Thaís Uma música sobre jovens Geração forte Não Por que não? Não é geração É, é jovem Então Não, é geração Você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã vai ser Amanhã vai ser Eu ganhei Então, gente Foi esse nosso desafio muito louco Espero que vocês tenham gostado Eu ganhei Eu ganhei Com muitas pessoas contrárias na minha vitória Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um grande beijo E até mais com essas pessoas muito loucas e maravilhosas Tchau